Atenção! Começa agora uma teleaula de Biologia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 5. Bons estudos! Diz que ia me ajudar. Tá bom, mas você podia ter arrumado um namorado menos complicado, né filha? Não é namorado, mãe, é amigo, né, por enquanto. Tentei. É que ele foi criado no interior, sabe, leitinho da vaca, pãozinho caseiro. Ah mãe, ele é uma graça. Tá certo, querida. E o que você pretende oferecer de lanche pra essa graça de amigo? Bom, primeiro iogurte natural, que ele vive falando do iogurte, que a avó dele faz. Isso a gente já resolveu que vai fazer, mas o que mais, Flávia? Pão caseiro. Ai, pão caseiro. Tá, então vamos fazer o seguinte, pega a leiteira embaixo, põe esse leite pra ferver, tá legal? Você vai me ajudar. Pois é, hoje você vai conhecer algumas receitas caseiras. Vai aprender como se faz iogurte a partir do leite. Vai ver que o que faz o leite coalhar é uma substância produzida por um micro-organismo chamado bactéria. Você vai aprender também uma receita de pão caseiro. E ver que a massa do pão cresce por causa da ação de outros micro-organismos, os fungos. Pronto, mãe. O leite já ferviu. Mas já tá inserido. Isso, agora deixa esfriar mais um pouquinho, porque se ficar muito quente não dá certo. Agora você vai pegar um pote de iogurte natural. Isso. E misturar no leite já morto. Isso. Isso mesmo. Um pote de iogurte pronto com leite morto. Mistura bem. Aqui, com o leite. Uhum. Isso. Todo? Vamos ver se vai dar certo. Põe todo. Aí agora, depois de misturar bem, você vai deixar repousando na tigela por no mínimo seis horas. Mas é preciso de iogurte pra fazer iogurte? Para que o iogurte fique com o gosto desejado e com a consistência certa, você precisa prestar atenção num detalhe muito importante. O iogurte que se mistura ao leite. Ele deve ser do tipo natural e deve ter dentro dele todos os responsáveis pela transformação do leite em iogurte. As bactérias. No iogurte, existe uma variedade de bactérias que são micro-organismos que não conseguimos enxergar a olho nu. Quando mistura o iogurte já pronto no leite fervido, as bactérias começam a se reproduzir, a aumentar de número. Elas produzem substâncias que transformam o leite em iogurte. Mesmo que você enxergue muito bem, não será possível identificar nenhuma das bactérias que existem no iogurte. Isso porque esses organismos são microscópicos. Só podem ser observados quando a gente usa um microscópio. Por isso o nome micro-organismos. Como todos esses seres vivos, os micro-organismos também precisam de alimentos para ter energia e realizar as suas atividades. Do que eles se alimentam? O leite tem um açúcar que se chama lactose. Esse açúcar se transforma em outro açúcar, a glicose. Dentro de suas células, as bactérias usam a glicose para obter energia. Nesse processo, acaba se formando também uma outra substância, o ácido lático. Com o tempo, a quantidade de ácido lático que se forma vai aumentando e a mistura vai ficando cada vez mais ácida. Essa acidez acaba alterando as propriedades das proteínas contidas no leite. Ele coalha, formando grumos. Desse jeito. A consistência é mais sólida. Ô, companheiro, por favor, colabora aqui com uma experiência científica. Dá uma experimentada nesse iogurte. E aí, que gosto tem? É meu azedinho, né? Isso aí, esse gosto azedo do iogurte está relacionado à produção do ácido lático. Que outras substâncias você acha que tem esse gosto, parecido com o do iogurte? É, meio parecido com o vinagre, né? Eu acho que limão, laranja, coisas ácidas, né? Agora, será que se a gente misturar essas substâncias ácidas ao leite, a gente vai obter iogurte? Eca! Ixi, olha o que ficou aqui no pano e o leite aquarela... O que você está aprontando? Ah, eu estou fazendo a minha receita de iogurte, ó. Ah, iogurte, Dudu! Mas com o vinagre! É, mas o vinagre não também é um outro tipo de ácido? Dudu, é mais ou menos o mesmo processo. Só que o ácido lático produzido pelas bactérias alteram as proteínas do leite, dando aquela consistência e aquele gostinho gostoso do iogurte, entendeu? Agora, esse teu iogurte não está com uma cara das melhores, não. Você acabou de ver que para se conseguir um iogurte com o gosto certo, a consistência certa é preciso do ácido lático, que é fabricado pelas bactérias. Agora, como as bactérias são seres vivos, existem alguns segredinhos para a receita dar certo. Uma das instruções é esperar o leite fervido esfriar um pouco. Por que será que isso é importante? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Todas as receitas de iogurte recomendam que deixe o leite esfriar. Por quê? Bem, vamos pensar. As bactérias são seres vivos. Temperaturas muito altas destroem células vivas, certo? Se misturarmos as bactérias do iogurte já pronto com o leite muito quente, elas morrerão. Com certeza, essa é uma das razões para não se usar leite muito quente na receita do iogurte. Mas essa não é a única razão para se preocupar com a temperatura do leite que se usa para fazer o iogurte. Você já aprendeu que as reações químicas que ocorrem nos seres vivos são realizadas por enzimas. E a ação dessas enzimas depende muito da temperatura. Veja só esse gráfico que mostra a relação que existe entre a ação de uma enzima e a temperatura. À medida que você vai aumentando a temperatura, vai aumentando também a ação das enzimas. Aos 20 graus, a atividade enzimática ainda é muito baixa. A temperatura vai aumentando. A ação enzimática também. Até chegar ao máximo. Aqui, aos 40 graus. Essa é a temperatura em que as enzimas estão mais ativas. Agora, se você continuar aumentando a temperatura, a ação das enzimas começa a cair. Antes dos 60 graus Celsius, acaba. As enzimas não agem mais. Por quê? Em temperaturas muito altas, as enzimas perdem suas propriedades e não funcionam mais. Em temperaturas muito baixas, a ação das enzimas é inibida. Portanto, se você colocar as bactérias do iogurte no leite, quando ele está em uma temperatura entre 40 e 50 graus Celsius, as reações serão mais rápidas. E o iogurte ficará pronto mais rapidamente. Tá aí mais um segredinho. Muita gente se surpreende quando fica sabendo que micro-organismos, como as bactérias, servem para preparar alimentos. Pois é, geralmente a gente dá mais atenção para os efeitos negativos desses seres vivos. Eles provocam cáries, doenças, podem estragar os alimentos. Só que eles também servem para produzir alimentos. E bebidas também. Os micro-organismos são usados para produzir bebidas fermentadas, como as cervejas e os vinhos. Ou então bebidas destiladas, como a cachaça e o uísque. Saccharomyces cerevisi é um micro-organismo responsável pela produção de bebidas. O pão também é feito com a ajuda de pequenos seres. O fermento biológico é formado por esses fungos microscópicos. Olha só que sujeira. O Dudu apronta as artes dele e a gente que tem que limpar. Ele conseguiu sujar até o chão, acredita? E eu que não faço pão caseiro desde que eu era menina, quando minha mãe me colocava na cozinha para ajudar. Ai mãe, para de reclamar, para ver se não está faltando nada. Então vamos lá. Meio copo de água morna, dois tabletes de fermento biológico, uma colher de sopa de óleo, farinha de trigo, uma pitada de sal e um ovo que a gente coloca se quiser. Está tudo certinho. Então, vamos à obra, menina. Agora você vai dissolver os tabletes de fermento na água morna junto com o açúcar. E deixar repousar até formar bolhas na superfície. Isso. Tá. Ô mãe, não é nesse tablete de fermento que estão os micro-organismos? Isso mesmo, filha. Por isso que para fazer pão, a gente só usa fermento biológico. Ah, água morna eu sei para que que serve. É para acelerar as ações das enzimas e as reações realizadas pelos micro-organismos do fermento. Isso mesmo. Agora, sabe o que eu não entendi? Para que o açúcar se eu quero fazer pão salgado? Ah, esse é mais um daqueles segredinhos. O açúcar serve de alimento para os micro-organismos do fermento biológico. É do açúcar que eles tiram a energia que eles precisam. Esse processo se chama respiração. Na respiração, os micro-organismos transformam a glicose em gás carbônico e água. Nós, seres humanos, também realizamos esse mesmo processo. Transformamos glicose em energia durante a respiração. E produzimos gás carbônico. O gás carbônico a gente elimina junto com o ar que sai dos nossos pulmões. No caso dos micro-organismos do fermento, o gás carbônico forma as bolhas que aparecem na mistura com água e açúcar. E nas bolhas que fazem a massa do pão crescer. Olha aí, mãe. A mistura do fermento com água e açúcar já fermentou. Já está cheia de bolhas na superfície. Olha. Bolhas de gás carbônico, certo? Isso. Agora faz o seguinte. Abre aí essa farinha. Isso. E vamos acrescentar o sal. O sal. O óleo. O óleo. Uhum. E o ovo. Ó, vou quebrar teu galho aqui, viu? Uhum. Isso. Agora misture bem. Ah, e a mistura do fermento. Ah, tá. Isso. Agora misture bem com a farinha. Bastante, bastante, bastante. Agora pode botar essa massa pra descansar. Vamos lá? Deixar a massa descansando até que ela dobre de volume. Porque se a massa não cresce, o pão fica duro. E por que tem que dar esse tempo aí? Segredinhos, Dudu. Segredinhos da receita. É preciso esperar um pouco para que haja tempo dos micro-organismos agirem e produzirem bastante gás carbônico. Quanto mais gás carbônico eles produzirem, mais a massa cresce e mais fofo fica o pão. Não é interessante? Agora, os micro-organismos, quando respiram, acabam eliminando produtos que acabam servindo para fazer alimentos. O ácido lático produzido pelas bactérias transforma leite em iogurte. E os fungos microscópicos do fermento eliminam o gás carbônico que aumenta a massa do pão. Enquanto a gente espera a massa do pão dobrar de volume, vamos fazer uma revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, conhecemos as bactérias que existem nos iogurtes. Vimos que elas usam o açúcar do leite, a lactose, para respirar e obter energia. Nesse processo, acabam produzindo uma substância ácida, o ácido lático, que transforma o leite em iogurte. Nós vimos também a influência da temperatura na atividade das enzimas. E conhecemos a temperatura ideal para que a transformação do leite em iogurte aconteça mais rapidamente. Nós aprendemos ainda nesta teleaula a receita de pão caseiro e vimos a importância da ação de outros micro-organismos, os fungos. Eles produzem o gás carbônico, que faz a massa aumentar de volume e o pão ficar bem fofinho. Bem, meu diário, juro que eu fiz o melhor possível. Mal posso esperar por amanhã. Será que o Beto vai gostar? Ai, depois eu te conto. Tchau! Tchau! Tchau!